E aí pessoal, esse vídeo aqui eu estou fazendo para mostrar para a desenvolvedora desse jogo aqui, Machine The Robot Então galera, é porque o jogo, eu estou com várias aplicações aqui abertas nesse TV Box, eu quero mostrar o potencial que tem esse TV Box Primeiro, eu vou mostrar aqui, esse vídeo aqui eu vou mandar para o desenvolvedor daquele jogo, porque está rodando aquele jogo a poucos quadros Então aqui, Dragon AW80, fabricante Allwiner A tela, a GPU Power VR, a Huawei, G6230, a 60Hz Tela Paisagem, o OpenGL S3.1 Agora, processador, processador Hallwiner A80, 8 vezes Cortex-A15, de 1.800, que é 1.8 GHz Então aqui está, os 8 núcleos, todas essas aplicações, sim galera, tem 4 GB de memória RAM 4 GB de RAM Aqui ó, 4 GB de RAM Agora Vou mostrar para vocês aqui, eu tenho dois jogos abertos, Asphalt e Dead Effect 2 Olha só, o Asphalt já está no jogo, eu vou apertar aqui para continuar, olha aí ó Ó, rodando o jogo perfeitamente, ok Agora eu vou sair dessa aplicação, eu vou agora no Dead Effect 2 Para mostrar que o aparelho tem potencial, e no jogo deles, está muito lento Ó Rodando tudo tranquilo Ok E em seguida eu vou mostrar Vou mostrar o jogo deles agora, para eles vejam que realmente está muito lento Ok Vamos lá Fechar o Asphalt Fechar Fechar E abrir o Machine T-Robot Ó Ok Loading Esperar o jogo carregar Está rodando a poucos quadros Ó, aqui não tem como movimentar É, para você melhorar o suporte por GamePad Então agora, vou aqui clicar na fase 2 Vai carregar a fase 2 Vai carregar a fase 2 Ó Ó Eu não estou entendendo Eu não estou entendendo Essa fase 2 está rodando até mais ou menos Eu quero ver a fase 1 Na primeira fase que o jogo está ruim Então, deixa eu ver aqui, onde é que eu volto aqui Ué, chinês Chinês, japonês, sei lá o que é isso Fogo, um negócio desse Vou colocar na fase 1 Vou colocar na fase 1 agora para vocês verem que o jogo está lento Eu não entendi Na fase 2 o jogo está normal Na fase, na primeira fase, o jogo está lento Está rodando com poucos quadros por segundo Pelo menos Quando eu atualizei o jogo Hoje E fui testar Estava assim, né Vamos ver se agora vai estar normal Então, deixa eu ver se agora Qualidade máxima para ver como é que fica Até que está rodando mais ou menos Eu não estou entendendo É, porque não ficou lento dessa vez É, está dando para jogar mais ou menos Mesmo assim não está legal ainda Está dando uma queda de fones, né FPS por segundo Pode ver que o jogo não está muito suave Entendeu Então, esse vídeo eu vou mandar para eles ver como é que o jogo está rodando Então é isso aí pessoal Eu vou encerrar o vídeo Eu vou encerrar o vídeo O jogo dessa vez funcionou mais ou menos Eu não entendi por quê É, mesmo assim eu vou encerrar o jogo está rodando mais ou menos É, mesmo assim eu vou mandar o vídeo para eles Eu vou verificar se tem algum compatibilidade com a GPU PowerVR E é isso aí galera Deixa um like aí, compartilha o vídeo E valeu, até o próximo vídeo E valeu, até o próximo vídeo